O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a tabela do Seguro Desemprego, que vigora a partir de 11 de janeiro, tendo como base o novo salário mínimo no valor de R$ 788. O objetivo do Seguro Desemprego é ajudar o trabalhador que foi demitido sem justa causa enquanto estiver desempregado. Foi o caso do Vitor, recém-contratado por uma empresa de seguros, mas que ficou quatro meses sem trabalhar. Durante o período, ele recebeu o Seguro Desemprego e foi, segundo ele, o que garantiu mais estabilidade para a família. Com o Auxílio Desemprego, com o Seguro Desemprego, deu um suporte. Então a gente conseguiu, não chegou na renda que eu estava antes, mas conseguiu pagar as contas, não precisando fazer empréstimo nem nada. E nesse período eu pude me capacitar. A nova tabela do Seguro Desemprego já está em vigor e tem como base o novo salário mínimo. Que é reajustado todos os anos. O valor máximo da parcela do benefício, que não pode ser menor que o salário mínimo, é de R$ 1.385. O reajuste leva em conta o índice nacional de preços ao consumidor. O cálculo do benefício é feito considerando o salário médio dos últimos três meses de trabalho. Quem recebe, em média, até R$ 1.222,77, por exemplo, tem direito a 80% desse valor. Conta que o Vitor espera não ter mais o que fazer. Agora a preocupação dele é com a filhinha recém-nascida. Consegui manter, pagar o que eu tinha que pagar, comprar tudo o que eu tinha que comprar, pagar o parto da minha esposa. Então consegui fazer tudo isso e graças a Deus minha filha nasceu aí, está toda linda, está 100%, com o quartinho dela tudo bonitinho.